Nesta semana, o Balanço Geral vai desembarcar em mais um bairro especial de Criciúma, um lugar que foi colonizado há mais de 100 anos por imigrantes italianos. Essa imagem do alto mostra a evolução da primeira linha. Nos caminhos feitos com o carro de boi, hoje passam milhares de automóveis. E as pequenas casas feitas pelos primeiros moradores deram lugar a grandes estruturas que hoje movem Criciúma, um lugar de fé, família e principalmente união. Próxima quinta-feira tem Primeira Linha em mais uma reportagem da série Meu Bairro é 10.